Olá, senhores! Eu sou o Fábio Freire e eu sou o Gabriel Manetti e nós somos o Beatles para Crianças. Beatles para Crianças. Fala, equipe! Foi sensacional. Voltamos depois de quantos shows? Voltou três shows aqui. Beatles para Crianças é o seu primeiro show de rock. E aí, meus amigos, como é que está agora esse Beatles para Crianças 2 com novas músicas dos Beatles sendo apresentadas? A bagunça continuou, cara. É um show novo, né? A gente ficou três anos em cartaz com o primeiro show de rock, né? E aí agora a gente... O repertório dos Beatles é muito grande, né? E a gente aqui tem uma fábrica de ideias. Dá para fazer 15 shows. Entrou com a joia do Sargento Peppers, né? Ah, é. Já para agitar, galera. A gente resolveu fazer um show novo, com o repertório novo, histórias novas, projeções novas, instrumentos novos. Tudo novo para também ir aumentando esse público, né? A gente sempre vê que as crianças querem ter essa referência, né? Eles gostaram. Então, pô, vem continuar, já ganhou CD. E a gente ficou em cartaz com o primeiro show de rock em São Paulo e viajou o Brasil inteiro. Esse ano a gente passou por quase todas as capitais aqui no Rio de Janeiro. Fizemos oito shows. Fizemos oito shows. E a primeira vez que a gente está saindo com o Beatles para Crianças 2, a bagunça continua fora de São Paulo. Estamos em cartaz dois meses e agora o sucesso. Agora a primeira bandeira funkada aqui no Rio. Foi um prazer. Amanhã tem mais. E novos instrumentos, quais foram os instrumentos que vocês trouxeram para a criançada que o pessoal ficou deslumbrado. Tem o Banjo, né? Tem o Banjo, que é um instrumento legal, né? Que é americano, bucalto. E essa negócio do tambor de língua. Tem o tambor de língua ali. Ô, bonitinho, hein? Tem o tambor de língua, que é um africano e tal. Tem o bacho doido, que a gente chama muito o doido, né? Que chama Cazu. Cazu a gente sempre gosta. A gente sempre coloca o Cazu, que é muito legal. É, mas olha, em cada show a gente traz um outro. Sempre tem esses, mas às vezes é um bandolim, a gente... Que é uma maneira, uma estrutura diferente. Acho que ninguém pensaria em colocar esses instrumentos num show de rock. Normalmente os caras fazem ao contrário, mas tudo pesado. A gente pensa num show, tem as primeiras músicas que são para agitar a galera, depois tem as duas histórias. E essa adora, tem uma estrutura pensada antes, né? E essa conversa com a plaquete, essa interação é muito boa, porque você vai quebrando aquele gelo inicial e daqui a pouco a família toda já está integrada no show. E aqui ainda o teatro tem essa... Já é distante. A gente fica... Se quebra essa quarta parede. Já é difícil. Já tem essa dificuldade da distância. Da distância, é. Quando o teatro é um pouco mais próximo, assim, já é a primeira música, cara. Tá todo mundo... Aqui demora um pouquinho. Amanhã a gente vai... Amanhã a gente tem um plano secreto. É, mas é legal isso, assim, gente. Também é uma das coisas que a gente pensou no primeiro show e pegou nesse aqui. Que é isso. É o que você falou. Quebrar a quarta parede. Olhar para a criança. Olhar para o pai. Ir lá cumprimentar. Porque nós somos bonecos. É, pô. A gente... Nós somos aqui, uma banda tocando para valer. E é legal para ter vínculo. Hoje em dia tem show para criança que não cria vínculo nenhum. E aí a gente vai e cria esse filme. Não é só tocar, né, cara? Chegar lá e tocar. É. Isso tem, né? Não seria como e tal. A gente, justamente, é muito por isso. Olhar para criança direto, assim. E é aquele show que marca, além do diploma, né? Do certificado. Do primeiro show de rock. Eles ficam com aquela historinha de cada instrumento. Exato. Então, quando eles forem, de repente, lá na adolescência montar a banda de rock, eles vão saber dessa primeira referência. Nesse show, agora a gente está. A gente não está dando certificado nesse. No primeiro show de rock. Ah, eu lembro. Esse show a gente está dando uma carteirinha de fã número um. Ah, legal. É tipo um cartão de crédito. Fã número um. Aquelas coisas de antigamente que tinha, né? É, que tinha. Então, a gente bolou uma carteirinha que a gente carimba. O cara ganha três carimbos e vai de graça no show. De estender e continuar com esse diálogo. A gente esqueceu de falar isso. Mas funciona. Mas é isso aí, cara. Sem parar. E tem os livros também. Como é que são aventuras? A gente, como ele fala, a gente vem disso. A gente, acho que falou de uma outra vez, a gente vem da escola, né? E a gente sempre trabalhou com criança e gosta de criar conteúdo. Então, a gente escreveu um livro que chama Beatles Heróis. Que é uma história tradicional. Um quadril de vilão. Heróis contra vilões. Nossos heróis, no caso. Com o poder do instrumento. E um caderno de atividades que o Fabiano contém. É, que é novidade. É um caderno, tipo um passatempo, assim, né? Porque, sabe? Lúdico, que envolve inglês, envolve as músicas dos Beatles. Envolve a música, né? A musicalização. A gente tem essa veia, né? Pedagogia é muito literária, né? Fiasco, alguma coisa. A gente gosta de fazer essas coisas. Tem mais um monte de livro pra frente. Porque pra criança é muito importante a história. Não é à toa que as duas histórias estão ali. Tem o livro, tem o caderno de atividades. É, é importante isso. Porque a criança adora. Resolve problemas com a história, sem saber que... Então, a gente sempre vai colocar isso. Mas o mais importante, sabe o que é? Agora, garotinho. Eu vou pra praia. Praia. Rio de Janeiro. É sempre legal tocar aqui, galera. Valeu. É sempre legal, mas a gente vai pra praia agora. Já, já. Obrigado. Valeu, gente. É isso aí. Obrigado. Pode deixar. Marca a gente lá, cara. Valeu, gente.